Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música 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 Estamos começando o nosso programa de hoje Acomode-se e junte-se a nós para mais um estudo Valores de Cristo Quando falamos valores de Cristo Nos referimos ao sistema de valores de Jesus A medida que acompanhamos Jesus e o vemos Identificar os seus valores Somos desafiados a confessar esses valores Será que você dará o mesmo valor ao que Jesus valorizou? Valor É a qualidade de algo que tem maior ou menor importância É lucrativo, útil e portanto desejável Vou repetir Valor É a qualidade de algo que tem maior ou menor importância É lucrativo, útil e portanto desejável Todos temos nossos valores e determinamos o que é mais ou menos valioso para a nossa vida Nesse programa estamos analisando o sistema de valores de Jesus E o valor que ele deu às pessoas quebrantadas Algumas passagens nos evangelhos Nos mostram que além de valorizar as pessoas quebrantadas Jesus nos desafiou e nos chamou a dar o mesmo valor A estas pessoas através da confissão Eu explico Confessar que para você As pessoas feridas e quebrantadas São tão importantes quanto para Jesus Ou seja Nivelar o seu nível de valores Com os valores de Jesus Muita gente acha que para ser um cristão Basta simplesmente crer e crer As escrituras se opõem a essa ideia Quando afirmam que a fé sem obras é morta Tão morta É tão morta como um corpo sem vida Podemos afirmar que apenas a fé salva Mas que esta fé que salva está sempre acompanhada Se a fé for realmente genuína Sempre existe uma ação que demonstra ou valida esta fé Aprendemos muito a este respeito Quando estudamos os valores de Jesus Cristo Também existe outro conceito errado em relação ao julgamento Todos estamos certos de que haverá um julgamento Conforme lemos nas escrituras O homem está destinado a morrer uma só vez E depois disso enfrentar o juízo Mas afinal Como será este julgamento? Algumas pessoas acham que o julgamento Será como um exame final de teologia Imaginem Muito bem Agora vocês receberão um questionário De umas 100 páginas Com questões teológicas Que deverá ser preenchido O julgamento de vocês Depende destas respostas Ah, eu gostaria de focar o estudo de hoje Num trecho da Bíblia Em que Jesus fala sobre o julgamento Não ouviremos nenhuma palavra sequer sobre teologia Nem sobre conhecimento bíblico Nem sobre a lei Mais uma vez O assunto se refere aos feridos e quebrantados E se temos ou não compaixão por eles Você confessa o valor que Jesus dá aos feridos e quebrantados de coração? Preste atenção a este trecho do capítulo 25 do Evangelho de Mateus Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos Assentar-se-á em seu trono de glória celestial Todas as nações serão reunidas diante dele E ele separará uma das outras Como o pastor separa as ovelhas dos bodes E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Venham benditos e meu pai Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo Pois eu tive fome E vocês me deram de comer Tive sede E vocês me deram de beber Fui estrangeiro e vocês me acolheram Necessitei de roupas e vocês me vestiram Estive enfermo E vocês cuidaram de mim Estive preso E vocês me visitaram Então os justos lhe responderão Senhor Quando te vimos com fome e te demos de comer Ou com sede e te demos de beber Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos Ou necessitado de roupas e te vestimos Quando foi que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar O rei responderá Digo-lhes a verdade O que vocês fizeram A algum dos meus menores irmãos a mim o fizeram Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda Malditos Apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer Tive sede e nada me deram para beber Fui estrangeiro e vocês não me acolheram Necessitei de roupas e vocês não me visitaram Eles também responderão Senhor Quando te vimos com fome ou com sede Ou estrangeiro ou necessitado de roupas Ou enfermo ou preso e não te ajudamos Ele responderá Digo-lhes a verdade O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos Também a mim deixaram de fazê-lo E estes irão para o castigo eterno Mas os justos para a vida eterna Por favor, não entenda mal o que vou dizer agora Não estou dizendo que a salvação se baseia em ações sociais Não Tome muito cuidado Porque se você pegar alguns dos ensinos de Jesus fora do contexto É um problema Quero dizer Se você destacar algum trecho do resto das escrituras Isolar de todo o resto Pode ser até que consiga tirar deste trecho isolado Alguma afirmação como se Jesus tivesse afirmado Mas olha, muito cuidado hein Todo trecho deve ser analisado dentro do seu contexto E mais O melhor comentário sobre a Bíblia é a própria Bíblia Se você pegar uma passagem isolada das escrituras Você pode ficar sem equilíbrio nem sustentação E então correr o risco de acabar ensinando uma heresia Acho que era isso que Pedro tinha em mente quando disse Antes e mais nada Saibam Que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal Há outros textos que afirmam que a salvação não pode ser baseada nas obras Inclusive obras sociais A teologia do livro de Romanos e de Gálatas deixa isso bem claro Assim como as cartas de Paulo aos Efésios Inclusive a gente lê em Efésios Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé Isso não vem de vocês, é dom de Deus Não por obras, para que ninguém se glorie Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou antes para nós a praticarmos É isso que as escrituras falam sobre a salvação e sobre as obras A Bíblia deixa absolutamente claro que a salvação não é conquistada por meio de obras Mas como dissemos um minuto atrás, para ser salvo é necessário apenas ter fé Mas essa fé que salva não anda sozinho Um crente não é salvo por causa das suas obras Ao mesmo tempo um crente tem obras porque ele ou ela já foram salvos Muita gente, principalmente aqueles que olham para os tempos da reforma Ficam presos à pergunta A salvação vem pelas obras ou pela fé? É claro que Martim Lutero foi campeão em falar de justificação pela fé Somos salvos pela fé Somos salvos pela graça de Deus e nada mais Isso está bem claro nas escrituras A igreja perdeu um pouco do equilíbrio por volta do século XVI E a reforma a trouxe de volta aos trilhos Mas o objetivo do diabo é nos manter fora de equilíbrio Perdemos o equilíbrio e caímos no lado oposto Conforme lemos nas escrituras e nos deparamos com a palavra, obra ou obras Achamos que esta é uma palavra que não deveria aparecer nas escrituras Não somos salvos pelas obras Depois de entender isso, com esta perspectiva Busque o conceito de boas obras nas escrituras e veja a importância delas As escrituras nos dizem que o homem, Jesus, deve ser perfeito Para toda boa obra que Deus preparou para ele E que as boas obras são a evidência da fé que traz a salvação Com esta perspectiva, vamos entender melhor O que Jesus está dizendo quando se refere ao trono do julgamento de Cristo Onde não há condenação, apenas avaliação É neste contexto que estudaremos esse ensino de Jesus Na minha opinião, Jesus não falou sobre salvação Ele está falando sobre a avaliação da vida de um crente Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 Paulo afirma que seremos avaliados no dia do julgamento E de acordo com o que fizermos, seremos recompensados Se tivermos feito tudo para Jesus, o resultado será transformado em ouro, prata e pedras preciosas Se tivermos seguido a motivação egoísta da nossa carne, a recompensa será como palha Cada um de nós está acumulando de acordo com o que faz para o dia do julgamento E o julgamento de Cristo é como um teste de fogo sobre tudo o que acumulamos Este fogo vai purificar o ouro e a prata É neste contexto que consideraremos este estudo maravilhoso dos valores de Cristo Neste ensino maravilhoso sobre julgamento Jesus está nos mostrando a importância de confessarmos o valor que Ele dá aos quebrantados e feridos Nesta parábola do capítulo 25 de Mateus Jesus mostrou que haverá um julgamento E que este julgamento está ligado à sua segunda vinda A segunda vinda de Jesus e o julgamento que a acompanhará Será um julgamento sobre todo o vaso vazio Sobre todo aquele que não é espiritual Na segunda vinda de Jesus, de acordo com a parábola dos talentos Haverá um julgamento das mãos vazias Na parábola seguinte, que finalizou o capítulo Jesus afirmou que todo o coração vazio será julgado Mateus 25, assim como o sermão de Jesus do Monte das Oliveiras Ensina que o julgamento virá sobre todo o que se diz discípulo de Jesus E tem o coração vazio Sabe, é algo muito sério pensarmos sobre essa questão dos valores do Senhor Jesus Eu preciso ir finalizando o programa de hoje, mas Eu quero deixar o seguinte desafio para a sua vida Jesus deu um valor tremendo aos feridos e quebrantados de coração E você, hein? Que valor que você dá às pessoas feridas desse mundo? Aqueles que estão sem esperança, aqueles que perderam tudo, aqueles que são pobres Aqueles que estão à nossa volta, à sua volta Você dá valor a eles? É algo muito sério pensarmos sobre isso Refletirmos Será que estamos realmente valorizando aqueles que estão à nossa volta E precisam também uma mensagem de esperança, de amor? Não esqueça, hein? Nós estamos estudando os valores de Cristo Quando falamos valores de Cristo, nos referimos ao sistema de valores de Jesus E à medida que acompanhamos Jesus e o vemos identificar os seus valores Somos desafiados a confessar também esses valores para a nossa vida Uma pergunta Será que você dá o mesmo valor ao que Jesus valorizou? Pense nisso, hein? Deus te abençoe Até o próximo programa Que lição importantíssima Obrigado, pastor Edson Bruno Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do pastor Edson Bruno Escreva-nos e solicite o material Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra Tchau 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 Tchau